Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a homenagem da Federação da Indústria do Estado de São Paulo ao presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Convidamos o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a fazer uso da palavra. Convidamos o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Dona Cristina, senhores embargadores, juristas, acadêmicos, advogados, parlamentares, meus colegas, presidentes de sindicatos, diretores da Fiesp, do Siesp, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, senhoras e senhores. Um prazer receber a todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a Casa da Indústria, do desenvolvimento, do emprego, a nossa Fiesp. E esse embargador Newton De Luca é um prazer muito grande recebê-lo aqui nessa noite de autógrafo dessa sua nova obra, mais uma, de direito empresarial, cujo prefácio foi feito pelo presidente da República, Michel Temer. O desembargador De Luca, professor titular de direito da USP, membro da Academia Paulista de Magistrados, membro da Academia Paulista de Direito, foi presidente, é desembargador federal, foi presidente do TRF terceira região de 2012 a 2014 e escreveu diversas obras, entre elas essa que estamos aqui nessa noite de autógrafo, que é de direito empresarial, como já disse, prefaciado pelo presidente da República, Michel Temer. Desembargador, muito obrigado aí pelo trabalho de vida inteira que o senhor fez pela justiça, pela educação, pelo direito e pelo Brasil. E, por essa razão, vamos fazer uma singela homenagem ao senhor, nessa noite, à vossa excelência, e, para isso, eu passo a palavra ao mestre Hermônio. Neste momento, convidamos o desembargador Newton De Luca para receber das mãos do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, placa em sua homenagem com os seguintes dizeres. Ao desembargador federal Newton De Luca, o reconhecimento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil. São Paulo, 6 de dezembro de 2018, assina Paulo Skaff, presidente. Para o uso da palavra, convidamos o desembargador Newton De Luca. Boa noite a todos. Prometo que não vou fazer nenhum discurso. Vou deixar de lado todas as referências encomiásticas, as autoridades que estão aqui, para dizer apenas que existe uma distinção entre o agradecimento e a gratidão. E vocês verão que as poucas palavras de que vou fazer uso, na verdade, apenas duas têm uma significação maior, que serão proferidas, afinal, se nós tomarmos a obra de São Tomás de Aquino, nós veremos que, no tratado da gratidão, ele distingue três níveis. O nível superficial, o nível intermediário e o nível profundo. E o que isto tem a ver com esta noite de hoje? Qual é a palavra que eu vou usar para demonstrar a minha gratidão, senhor presidente da república, senhor presidente desta casa, a quem, evidentemente, eu devo manifestar a minha mais profunda gratidão? Eu quero que ela seja no terceiro nível, no nível mais profundo. Um ex-reitor da Universidade de Lisboa dizia que, na língua inglesa, se usa thank you, ou na alemã, zu danken, que é o agradecimento correspondente ao nível superficial. Significa simplesmente dizer, eu sou grato por aquilo que me foi feito. No segundo nível, que é o nível intermediário, as línguas europeias utilizam nesse sentido. Merci, em francês, grâce, em italiano, gracias, em espanhol, que significa, eu lhes dou graças, eu lhe dou a minha mercê, eu estou muito agradecido pelo que foi feito a mim. E, curiosamente, ele diz, exatamente na nossa língua portuguesa, na última flor do Lácio, em Culta e Bela, de que nos falava o grande poeta Olavo Bilac, exatamente na língua portuguesa, nós usamos obrigado. E o que significa obrigado? É exatamente o terceiro nível da gratidão de São Tomás de Aquina. Eu estou obrigado, eu estou comprometido, eu estou ligado, eu estou prometendo que farei tudo o que estiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades para continuar este laço de gratidão. E é, então, neste sentido que eu tenho de dizer ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ao excelentíssimo presidente desta casa, doutor Paulo Skaff, ao ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, às coordenadoras da obra, professora Paula Forjone, professora Patrícia Del Nero, professora Renata Mota Maciel e professora Samanta Mayer e a todos os 114 autores do livro. E eu prometo a vocês que eu não vou ler os 114 autores, porque isso demoraria muito tempo, mas estão todos aqui. E, além de todos os autores, todos vocês que estão aqui presentes. O meu vínculo é esse. Entendam o sentido e o alcance dessas duas únicas palavras. Muito obrigado. Ouviremos, neste instante, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Pegando o exemplo do nosso desembargador, gostaria de, em nome dos setores produtivos brasileiros, dizer muito obrigado ao presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer, que assumiu o governo, está terminando seu mandato no final desse mês, final desse ano, e durante dois anos, pouco mais do que dois anos e meio, um mandato curtinho e muita coisa que se falava durante décadas, na verdade, ele fez acontecer no país. Poderia lembrar aqui, nós poderíamos demorar, mas há exemplo também do nosso desembargador. Eu não pretendo aqui me alongar demais, mas teria muito o que contar aqui dos feitos do presidente Michel Temer ao longo desses dois anos e meio, dois anos e sete meses. Posso lembrar aqui a questão da lei do petróleo. Era algo que precisava acontecer e aconteceu no mandato do presidente Michel Temer, tirando aquela exclusividade daqueles 30% da Petrobras. Posso lembrar aqui a PEC do teto de gastos públicos. Durante dez anos, as despesas públicas cresceram, em média, quase 6% acima da inflação, acumulando uma dívida de 4, 5 trilhões de reais, que custou à sociedade quase 500 bilhões por ano de juros e serviços dessa dívida. Pois bem, foi aprovado alguma coisa que me lembro muito bem, que todo mundo falava, impossível, imagine pôr um teto de gastos. E todo mundo falava, mas por que é impossível? A dona de casa tem um orçamento e tem um teto. As empresas têm um teto. A vida de todo mundo tem um teto. Por que o governo não tem um teto, um limite? E, no entanto, aquilo que parecia impossível foi aprovado. E se foi fixado um teto nos gastos públicos. Também, durante muitos anos, se falava de uma reforma ou de uma modernização das leis trabalhistas, chame como quiser. Nós estávamos vivendo uma legislação de outra época. Tínhamos, no Brasil, o número de reclamações trabalhistas que era quase igual ao do mundo inteiro. Juntos, alguma coisa estava errada. Então, o mundo inteiro errado e é que certo. No entanto, foi aprovada a reforma trabalhista, a modernização das leis trabalhistas que não prejudicam ninguém, não. Todos os direitos, todos os direitos constitucionais, fundo de garantia, décimo terceiro, férias, aviso prévio, todos os direitos constitucionais foram mantidos. Mas fez com que o Brasil se modernizasse. O reflexo é que caiu quase pela metade o número de reclamações trabalhistas. E, em valor, nós não temos esse dado e ninguém tem. Mas, certamente, é muito menos do que a metade. Ou seja, houve um avanço. O mundo passou a ver o Brasil com a reforma trabalhista de outra forma, a competitividade brasileira de outra forma, a segurança de outra forma, a segurança jurídica. Isso aconteceu também, nesse curto mandato, o presidente Michel Temer. A regulamentação da terceirização. Nós temos 12 milhões de pessoas que trabalham com carteiras assinadas seletistas, que não tinham uma regulamentação. Com a regulamentação da terceirização, protegeu o funcionário terceirizado e deu segurança jurídica às empresas, estimulando a geração de empregos. Muita gente fala, ah, mas não estimulou, não gerou tanto. Quem é que pode prever, se não tivesse tido, o que aconteceria? A realidade é que as medidas foram corretas. Da mesma forma, a reforma do ensino médio, a liberação do fundo de garantia, do PIS, enfim, poderíamos citar aqui inúmeros exemplos que, nesse período, eu diria até o fim do imposto sindical, afetou essa casa. A Fiesp, no seu orçamento, bem como os sindicatos dessa casa, e muitos dependiam muito do imposto sindical. Mas nós temos que ser coerentes. Nós somos contra o aumento de impostos, nós temos que modernizar o país. Por isso, a nossa entidade, as nossas entidades, por unanimidade aqui, apoiaram o fim do imposto sindical. Mas quem teve a coragem de promover essa mudança foi o presidente Michel Temer. Foi neste mandato de dois anos e meio. O resultado disso, e de muitas outras coisas, recuperou a confiança das empresas e do consumidor. Houve uma grande recuperação da confiança. O resultado disso, o índice da Bolsa de Valores cresceu 67%. Quase dobrou. Resultado disso, em 2015 e 2016, o país cresceu menos 7%. Em 2017 e 2018, mais 3,2%. E para 2019, a previsão, nós tivemos um crescimento no terceiro trimestre, 0,8%. Se nós anualizarmos e para 12 meses, dá 3,2%. Há uma expectativa de crescimento para o próximo ano de 3% a 4%. Essa coisa não começa assim de repente. A economia de um país é como um transatlântico. Ela se movimenta com certa lentidão. Mas quando pega o caminho certo, começa a refletir. O crescimento do ano que vem, sem dúvida, se deve ao que foi plantado e que nós vamos estar colhendo nos próximos meses. O presidente Michel Temer demonstrou à sociedade brasileira que queria promover uma reforma da Previdência e uma reforma tributária. As circunstâncias não lhe permitiram. Nós todos assistimos, mas não foi a vontade dele, nem a falta de coragem. Tentou de todas as formas. E eu diria que se a reforma da Previdência tivesse tivesse sido aprovada, o crescimento do ano que vem não seria 3%, seria 5%. E não teria, eu diria quase, esse ônibus. Esse ônibus, porque uma reforma nunca é algo que todo mundo concorda. É sempre a divergência. Precisa ter coragem para enfrentar. Poderia poupar até o futuro governo. Mas não foi por culpa dele. A vontade dele era aprovar essas outras reformas. Também a indústria de transformação, que durante os anos de 15 e 16 cresceu menos 13%, em 17,18 mais 3,2. O emprego, em 2015, reduziu 1 milhão e 540 mil empregos de redução em 2015. Já em 2018, gerou 790 mil novos empregos. Quase 800 mil novos empregos só em 2018. A balança comercial, que em 2015 deu um superávit de 19,5, quase 20 bilhões de reais de superávit. Em 2018, deve fechar com quase 60, 58 bilhões. triplicou o superávit comercial. A inflação, em 2015, era 10,7. Em 2018, está em torno de 3,9. A Selic, que em maio de 2016, era 14,25. Em dezembro de 2018, está em 6,50. As empresas, foi feita uma pesquisa, contratada pela Fiesp, com uma amostragem de 1.639 indústrias. A dívida dessas empresas saíram de 716 bilhões de reais em 2015 para 554 em 2017. Reduziu 162 bilhões de reais a dívida dessas empresas. E os juros, que recaíam sobre essas empresas, que eram 222 bilhões de reais, em 2015. Em 2017, foi 108 bilhões. Caiu 114 bilhões, menos que a metade. O aumento do lucro dessas empresas, em 2017, em relação a 16, subiu 32%, presidente. Ou seja, as empresas ficaram devendo menos, pagaram menos juros e aumentaram 32% os seus lucros, de 17 em relação a 16. A produção agrícola, em 17 e 18, foi recorde histórico. 238 milhões de toneladas, 17, 229 milhões de toneladas em 2018. Pessoal, eu poderia me alongar aqui, mas não seria o objetivo. O que nós temos que dizer, presidente Michel Temer, muito obrigado. Muito obrigado e eu tenho certeza que esse muito obrigado é pelo que o senhor fez pelo país. Tudo isso e muito mais precisou de exposição, coragem, enfrentamento e, sem dúvida, eu já ouço falar muita gente que criticava há pouco tempo, parou de criticar. Tenho visto outro ambiente no país de recuperação da economia. E, como disse, essas coisas não acontecem de um mês por outro. Sem dúvida, com o tempo, haverá um reconhecimento desse trabalho que foi realizado e que, durante décadas, muitos desses pontos, haviam discussões, promessas, mas não tinham acontecido. E, desta vez, durante esses dois anos e sete meses, aconteceram. Muitos governos com quatro mais quatro em oito anos não fizeram. Falaram muito, mas não fizeram. Então, meus parabéns, presidente. E, para simbolizar, materializar um agradecimento, de uma forma até singela, eu diria, eu passo ao Mestre Cerimônias para que proceda a homenagem ao nosso presidente Michel Temer. Daremos início à cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Industrial São Paulo ao presidente da República, Michel Temer. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Skaff, grão-mestre da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, ouve por bem admitir o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, no grau Gran Cruz da mesma ordem, por resolução de número 002-18, de 15 de maio de 2018. Criada em 2007, a Ordem do Mérito Industrial São Paulo já foi concedida, no grau Gran Cruz, a 53 altas autoridades, entre reis, príncipes, presidentes e primeiros ministros. Convidamos o chanceler da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, Vandermeer Francescone Jr., para apresentar a comenda. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Bom, eu quero fazer o possível para informalizar esta minha manifestação. Vocês sabem que tem aqui um discurso escrito, mas não é o que me chama a atenção. Eu sempre procuro, na verdade, nas solenidades em que tenho participado, procurar uma palavra que, na verdade, faça a síntese, o resumo da própria solenidade. E a sensação que eu tive, ouvindo aqui o Nilton de Luca, depois o Paulo Skaff, ao lado do Torquato Jardim, a palavra que me veio à mente foi a palavra amizade. Interessante, eu digo a palavra amizade porque eu sou velho, antigo amigo do Nilton de Luca. Nós, e eu conto algumas passagens pessoais, nós privamos de muitas conversas ao longo do tempo em que ele dava aulas na São Francisco, eu na PUC, mas íamos uma ou duas vezes por semana e tu. Íamos conversando durante toda a viagem. E solidificou-se uma amizade que fez com que, em um dado momento, ele, ao lado de várias, a doutora Samanta e outras, pudessem produzir um livro em minha homenagem. E, aliás, a entrega deu-se precisamente aqui na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, esta amizade antiga foi solidificando-se ao longo do tempo e cada vez se cimenta mais. Tanto que eu vim de Brasília para cá, na verdade, mas, claro, que vim para receber esta honraria extraordinária da Fiesp. E eu agradeço muito ao Paulo Skaff e a toda a direção da Fiesp. Mas, basicamente, porque também queria cumprimentar o Nilton de Luca pela amizade que ele me dedicou ao longo do tempo e pela amizade que ele tem conservado também neste momento e tem absoluta convicção também no futuro. Mas eu uso a palavra amizade para me referir também ao Paulo Skaff. Nós entretivemos também, ao longo do tempo, uma relação muito profícua. Uma relação profícua na administração, próspera na política e extremamente adequada no plano pessoal. Então, toda vez que eu encontro o Paulo, eu me sinto familiarmente recompensado. De modo que eu agradeço muitíssimo ao Paulo Skaff pela gentileza, pelo trabalho que ele faz pelo país. Aqui na Fiesp e outras atividades que exercitou, ele sempre dedicou-se à atividade pública ao longo do tempo. De modo que eu quero também, neste particular, dizer que eu acerto, Bragança, ao verificar, ao rotular esta solenidade com o vocábulo amizade. Por outro lado, do Torquato Jardim, não preciso falar, porque o Torquato... Olha, eu conheço o Torquato há uns 35 anos ou mais, não é? Quando ele veio fazer o mestrado aqui na PUC de São Paulo. E ele fazia tão bem o mestrado que, na verdade, desde o primeiro momento, eu disse, olha, você vai, na verdade, me ciceronear durante as aulas. E ele trazia os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e passou a ser uma espécie de parceiro meu nas aulas de Direito Constitucional no mestrado da PUC. Então, também, uma longa amizade. Mas ela mais se revela ainda pela presença de tantos amigos que eu estou vendo aqui. Olha, eu vou dizer a vocês, acho que eu conheço todo mundo que está aqui, quase sem exceção. E realmente são pessoas amigas. E por isso que eu digo, mais uma vez, que o rótulo adequado, correto, exato para esta solenidade, que eu tomo a liberdade de formular, é o rótulo amizade. E esta amizade que faz com que nós tenhamos, ao longo do tempo, o Carlos Cruz, Marcelo Barbieri, nós pudemos, ao longo do tempo, nós pudemos, Adilson Dallari, na verdade, levar adiante aquilo que fizemos, não é? Na administração pública aqui em São Paulo, no Legislativo Nacional, nas três vezes que presidimos a Câmara dos Deputados e também, de igual maneira, agora, na presidência da República. Eu até, digamos assim, faria um relato daquilo que, embora sintético, daquilo que nós fizemos ao longo desses dois anos e meio, mas eu me dispenso dele, porque o Paulo Schaaf fez um relato completo daquilo que nós fizemos. Eu até convido o Paulo para me acompanhar em todos os locais e ter a primeira palavra, porque ele faz um relato estupendo, melhor do que eu, não é? Porque, ao falar, ele dá uma ênfase, um entusiasmo, uma animação nas suas palavras, que eu não sei se consigo dá-las. Então, o Paulo está, desde já, convidado a me acompanhar para fazer, digamos assim, o relato do nosso governo. E, graças a Deus, nós fizemos um governo, chegando agora ao final, que começa a ser reconhecido. Porque uma coisa interessante, eu faço uma decisão, eu estou usando palavras aqui, porque ambos usaram palavras. O muito obrigado do Newton de Luca revela, etimologicamente, no vocábulo, exatamente aquilo que ele disse. Você, quando diz muito obrigado, você fica mais obrigado ainda, não é? A trilhar um bom caminho, a produzir bons resultados, etc. Então, digo eu, ao longo do tempo, nós conseguimos, nesta gestão, à frente da Presidência da República, em dois anos e meio, pouco mais, produzir resultados benéficos ao país. Eu costumo dizer que, na verdade, nós trouxemos o Brasil para o século XXI. Eu encontrei, no século XX, e desgastado. Desgastado, até acrescento um dado ao que o Paulo dizia. Vocês sabem que, aqui que estou na Fiesp, posso dizê-lo. Vocês sabem que, quando eu cheguei ao governo, em maio de 2016, o PIB era negativo em 5,9%. Logo que nós subimos em maio, chegamos em dezembro, com um PIB negativo ainda, mas de 3,6%. Portanto, melhorou. E, sequencialmente, em 2017, quando nós chegamos ao final, nós estávamos com 1% positivo. Ou seja, em um ano e meio, caminhamos do Produto Interno Bruto em 6,9%. De fora a parte, todos aqueles dados que o Paulo registrou. Então, dados, as pessoas vão se esquecendo, mas o dado, convenhamos, apanhar uma inflação de dois dígitos e trazê-la para menos de 4%, apanhar juros de 14,25% e trazê-lo a 6,5%, porque isso tem uma repercussão também, viu, Paulo? Na dívida pública, não é? A dívida aumenta menos, acaba aumentando menos do que deveria aumentar, não é? E, interessante uma coisa, quando ele fala no teto dos gastos públicos, quando nós chegamos ao governo, nós verificamos a indispensabilidade de estabelecer um teto para os gastos. Há o fundamento mais trivial, mais frugal, de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se eu, na minha casa, ganho 5 mil e gasto 10 mil, 4, 5 meses depois, eu tenho um grande problema. Ora, no Estado brasileiro, que é a nossa casa, se você gasta mais do que aquilo que arrecada, você acaba tendo problemas lá na frente, a dívida pública vai aumentando cada vez mais. Pois, muito bem, no primeiro ano, nós fixamos uma meta do déficit público em 179 bilhões de reais, que era a realidade daquele instante. Conseguimos fazer tudo aquilo que foi feito, não é? Entre elas, se me permite um acréscimo, o que o Paulo disse, é a recuperação das empresas estatais. Vocês sabem que a Petrobras, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, estava inteiramente desvalorizada e desmoralizada no plano nacional e no plano internacional. Mas, entretanto, nós conseguimos recuperá-la de uma tal maneira que hoje ela voltou a ser orgulho nacional e internacional, além de dar lucro às suas ações, etc. De igual maneira, todas as empresas públicas, porque nós fizemos aprovar no Congresso Nacional uma lei que estabelece critérios técnicos para o preenchimento dos cargos das empresas públicas. E isso revelou um grande aumento no valor das ações de todas as empresas públicas, por um lucro extraordinário. Eu dou exemplo até dos Correios, que é uma coisa muito saliente. Correios sempre dava prejuízo, prejuízo, prejuízo. Este semestre passado, pela primeira vez, teve um balanço positivo. E assim foi com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, com Furnas, com todas as empresas estatais. Então, digo eu, quando falei dos 179 bilhões, eu quis significar o seguinte, havia uma previsão que, ao final do ano, ela caiu para 159 bilhões. Nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer e o déficit ficou em 159 bilhões. Como ficou em 159 bilhões, nós estabelecemos, no outro orçamento, o orçamento deste ano, a previsão de 159 bilhões de déficit. Pois eu dou, aqui, penso eu, uma boa notícia. Ainda ontem, o guarda e o Esteves me diziam que nós vamos ter uma... Nós não vamos alcançar o déficit de 159 bilhões. Vamos ficar em 125 bilhões, 126 bilhões, mais ou menos. O que significa exação no desempenho da administração pública e, naturalmente, competência da nossa equipe governativa. Não é sem razão, quando eu falo da nossa equipe governativa, que, a esta altura, cerca de 13 ministros já foram chamados para cargos públicos. Só que, em São Paulo, cinco. Na área federal, três ou quatro. No Distrito Federal, mais três ou quatro. Portanto, todos eles sendo chamados para compor as novas equipes governativas. Então, digo eu, sem embargo de ter saído do tema da amizade, mas acho que é fruto da amizade de todos que estão aqui e de outros tantos que nos prestigiaram ao longo do tempo, que eu consegui chegar à presidência da República e dizer, olha aqui, eu não quero popularidade. Aliás, faço um corte. Numa das primeiras reuniões do Conselho Econômico e Social, um dos integrantes disse o seguinte, disse, olha aqui, Temer, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo o que o Brasil precisa. E eu fiz. Na verdade, eu acabei fazendo despreocupado com a popularidade, porque a popularidade é uma coisa diferente do populismo. O populismo é algo que você faz hoje para ser aplaudido hoje e ser vaiado amanhã. A popularidade é algo que você faz hoje, tem objeções, observações, mas é aplaudido amanhã. O meu amanhã está chegando. Eu confesso a vocês, eu confesso a vocês, que ainda ontem, quando eu era homenageado por um setor do biocombustível, etc., eu dizia, olha, no geral, quando você chega a um mês e meio, um mês do final do mandato, o seu café fica frio, e sobre ficar frio, muitas vezes desaparece. Eu vou dizer uma coisa a vocês, o meu café continua quente. E continua quente, precisamente, precisamente, porque há, não é, Dilson, um reconhecimento àquilo que nós estamos fazendo. Então, digo eu, eu fiz uma distinção, para usar a terminologia das palavras, entre conhecido e reconhecido. Conhecido, é claro, que nós, ao longo do tempo, vamos nos tornando conhecidos. Mas o reconhecido é que é importante, porque você é conhecido e exaltado como conhecido, enaltecido como conhecido. Eu penso que, a esta altura, o nosso governo está reconhecido. E, na verdade, eu deixo o governo logo no final deste ano, depois de fazer grandes dados. Me permita lembrar mais uma coisa. Você sabe que a transposição do Rio São Francisco, quando chegamos ao governo, estava paralisada. E aquilo são 475 quilômetros de canais que levam a água do São Francisco para todo o Nordeste brasileiro. Nós botamos lá 2 bilhões de reais e, agora, nós já inauguramos o Eixo Leste, que leva a água para Paraíba e Pernambuco. E, agora, antes do final do ano, vamos inaugurar o Eixo Norte, que leva a água para o Ceará, Rio Grande do Norte e uma parte Pernambuco. Portanto, nós vamos completar a transposição, que é uma obra de 15 anos. Estava paralisada, nós retomamos essa obra. Eu quero dizer isto para significar que, de fora parte, o que nós fizemos pelo país como um todo, nós fizemos especialmente muito pelo Nordeste. E, se me permitem mais uma palavra, peço desculpas por cansá-los um pouco, mas mesmo no tópico social, porque aqui eu falo da responsabilidade fiscal, mas no tópico social, nós mantivemos programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas do passado que se tornaram, foram exitosos e, por isso, a nossa obrigação era mantê-los. E, sobre mantê-los, nós fizemos ainda uma revalorização do Bolsa Família, que há mais de dois anos não se dava. É interessante, fala-se muito do governo passado, como se fosse um governo, os governos passados voltados para o social, mas quem recuperou o valor do Bolsa Família fomos nós. Quem recuperou Minha Casa Minha Vida, cujas construções estavam paralisadas, se tiver alguém aqui da área de construção civil, poderá testemunhar, fomos nós. Nós recuperamos isso, pagamos o que se devia e recuperamos esta fórmula. De modo que, se me permitem uma última palavra, eu apreciaria nesta casa, que é uma casa de produção, porque os setores produtivos do país são os industriais, a classe empresarial, enfim, e os trabalhadores. Essas são as classes produtivas do país. Eu quero transmitir uma mensagem de otimismo, porque é impressionante como, no Brasil, nós somos pessimistas. Eu viajo aí para fora, nos vários encontros internacionais, e verifico um entusiasmo extraordinário, um otimismo extraordinário com aquilo que nós fazemos no nosso país. As pessoas querem investir no Brasil, admiro o Brasil. Aqui dentro, nós vemos um pessimismo. E eu digo, nós precisamos ser otimistas, porque este é um Brasil que ainda exige muito, como disse o Paulo, a reforma da Previdência, eu tentei fazer, houve obstáculos, os mais variados, mas ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu, que o que mais se fala agora é da necessidade, da imperiosidade de se fazer a reforma política logo no início, a reforma da Previdência, logo no início do governo. Então, eu me regozijo também pelo fato de ter colocado este tema na pauta com muita rapidez, com muito entusiasmo, e com tanto entusiasmo foi, que volto a dizer, ela consta necessariamente da pauta política do país. Por isso que eu digo, o nosso governo, de começo a fim, foi um governo reformista. Foi um governo reformista. E por que foi um governo reformista? E ainda temos muito para fazer. E eu digo a todos os brasileiros, aos amigos brasileiros e brasileiras que estão aqui, vamos ter otimismo com o nosso país, vamos falar bem do país, vamos dizer que nós vamos crescer muito ainda e vamos para valer. Mas, neste momento, o que me incumbe é saudar mais uma vez esse grande jurista, que é o Nilton de Luca, este grande amigo, que é o Paulo Skaff. Grande abraço. No contexto do lançamento do livro Direito Empresarial, Direito do Espaço Virtual e Outros Desafios do Direito, convidamos o desembargador Nilton de Luca a entregar os primeiros exemplares autografados ao presidente da República, Michel Temer, ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, e ao presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Está encerrada esta cerimônia. Em seguida, daremos continuação ao lançamento do livro Direito Empresarial. Nós acompanhamos ao vivo, da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a entrega da Ordem do Mérito Industrial São Paulo ao presidente Michel Temer. A homenagem é um reconhecimento pela contribuição dada ao desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer agradeceu a homenagem e destacou a homenagem boa amizade e o bom relacionamento com os dirigentes da entidade que representam o setor industrial. Nós ficamos por aqui. Continue com a NBR, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.